Olha o que que tem de bálvula na comédia, caldo de cana, frutas, olha quanta coisa, olha esses cactos, olha que linda, de verdade, meu Deus, quanta coisas, olha que lindo, que lindo, isso é Brasil, né, eu olho para um desses e eu penso, ah, isso é Brasil, né, bem brasileiro, ó, o sapinho, bem-vindo ao meu jardim, lindo, lindo, Nossa, quanta coisa linda, dá vontade de comprar um de cada, já pensou? Dá vontade de comprar um de cada, Olha quanta coisa, nossa, quanta coisa linda, vamos ver aqui, vamos ver aqui, olha, Que lindezas, deixa eu ver se é pesado, ai, é bem pesado, ó, ó, 18 reais, olha, olha essa daqui, que linda, Olha esse Buda, quanto é o Buda? Não tem preço, meu Buda, Olha que lindo esse aqui, ó, de pedra, são pedras, ó, olha quanta coisa, isso é o cofre, ó, para guardar dinheiro, que legal, quem economiza aí, guarda moeda, olha, Olha aqui, ó, as galinhas, as galinhas, as galinhas, a galinha é bom também, né, galinha é tudo de bom, né, olha, Ai, isso é lindo, olha só, olha, lindo, ai, eu amo parar na estrada para ver essas coisinhas assim, ó, amo, tá, amo parar na estrada para ver essas coisinhas, olha, Vamos ver o que mais tem para cá, hum, tem milho na panela, ai, olha, nozes, nozes é tudo de bom, né, Ó, já vou levar já, ó, nozes, eu gosto de nozes, olha as cachaças, ó, com tudo dentro, ó, quem gosta de um aperitivo aí, ó, muito bom, olha só, Esse aqui eu já vou levar, vou deixar aqui, depois eu passo para pegar, vou levar um a nozes, eu gosto dessas nozes, Olha quanta coisa boa, ó, cachaças, hum, feijãozinho, ó, açúcar mascavo, açúcar mascavo, e farinha de milho, hum, olha, Vamos lá, vou tentar ir mais rápido porque tem muita coisa para ver, ai, olha só, amo essas colherzinhas aqui, ó, Ah, já vou levar também porque colher de pau é comigo mesmo, disse que não pode usar, não pode usar, mas eu uso porque eu gosto, Olha que linda essa flor, meu Deus, olha isso, ai, o vídeo está ficando grande, eu não quero fazer parte 2, mas tem tudo aquilo ali, Tem tudo aquilo ali, ó, meu Deus, quanta coisa, ah, nossa, olha, olha, meu Deus, eu vou ficar por aqui, meu carro está lá, Quanta coisa! Tchau, 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 tchau!